A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a maior alegria A terra acaba com o certo que a terra cria Nascemos em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Bom dia, tá começando agora o programa Música Ambiente de hoje E nesse domingo a gente fala sobre saúde pública É verdade, meu jovem, tudo a ver com o nosso meio ambiente Um influencia no outro, é verdade Todo brasileiro tem direito à saúde pública, né? Isso é fato, você pode ir lá e ser atendido pelo SUS, não sei o quê Mas como é que será que tá funcionando, hein? Aqui em Dinópolis principalmente, será que tá tudo certinho, nos trinque? A gente já deve imaginar a resposta, mas vamos dar uma conferida Daqui a pouco eu volto Música É direito de todo cidadão brasileiro ter acesso à saúde fornecida pelo Estado Desta maneira, os governos federal, estadual e municipal Formaram uma estrutura para proporcionar melhor atendimento à saúde Em tempo integral à população Esta rede foi dividida em três De forma hierarquizada e regionalizada Os postos de saúde e PSF são chamados de atenção primária Que trabalha com a prevenção A atenção secundária são as policlínicas Com um atendimento mais especializado e um pouco mais de complexidade Já a atenção terciária são os hospitais e tratamentos com alto grau de complexidade Hoje o município apresenta os três níveis da rede de saúde Vinópolis, por exemplo, é polo de região Então todo mundo que dá região aqui Vem pra cá quando o atendimento básico não funciona Como nenhum dos municípios faz sua atenção básica O que acontece? Vem todo mundo pra onde? Ou para um plano de socorro, no caso de Vinópolis Fica super lotado, não tem estrutura pra funcionar E também acaba, o problema acaba se agravando E a pessoa acaba tendo que ir pro hospital, outra fila E como há um déficit de leitos na região O que acontece é um caos total Na saúde pra toda essa macro região oeste Nem todos os municípios apresentam esses três níveis de atendimento Mas todo município é responsável por sua atenção primária Um importante papel que pode diminuir em até 85% Os problemas de saúde no município A importância que o plano diretor tem para a condução Da estrutura da cidade Em termos de um local vivo Onde as pessoas estão E que com isso elas demandam necessidades pra sua vida Pra sua saúde Passada aí a primeira parte da nossa reportagem de hoje Vamos lá pro nosso palco com um pouquinho de rock and roll É verdade, Mr. Rock Aqui no palco do Música Ambiente Vamos lá Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menina Deixar minha menininha por aí sozinha Não ser machista E não bancar o possesivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Meu bem, meu bem, me deixe sempre muito à vontade Ela me disse é muito bom ter liberdade E que não bancar o possesivo E que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha por aí sozinha Deixar minha menininha por aí sozinha Não ser machista e não bancar o possesivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me mordo de ciúmes 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 Ciúmes, ciúmes Eu me mordo de ciúmes Eu me mordo, eu me mordo de ciúmes Eu me mordo, eu me acabo Eu falo bobagem, eu faço bobagem Eu tô mexendo, eu falo de amor Ciúmes, eu me mordo, eu me mordo Eu me mordo, eu me mordo de ciúmes Quando é a hora final do primeiro golpe do programa de hoje Eu saio de trocar tudo quando eu me volto Vestibular dos institutos mantidos pela FUNEDWENG Conheça nossos cursos em Divinópolis e na Unidade de Cláudio Provas 23 de junho Informações 0800 037 1213 Ou pelo site funed.edu.br Funed de todos Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de pastos Meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Coração de criança Que cuida de mim e das crianças Com todo amor e carinho Maria Eduarda Coração de criança Um gesto de amor vale a vida Coração de criança Vestibular dos institutos mantidos pela FunedWeng Conheça nossos cursos em Divinópolis e na unidade de Cláudio Provas 23 de junho Informações 0800 037 1213 Ou pelo site funed.edu.br Funed de todos Começando agora o terceiro e último bloco do programa de hoje A gente segue falando sobre saúde pública É verdade Existe um projeto de reestruturação Que já está em andamento Já está colocado em prática É verdade E a gente também tem o plano diretor Que é uma oportunidade maravilhosa Para a gente discutir o que a gente quer O que a gente precisa E o que vai ser feito também na saúde É verdade Vamos ver se é que daqui a pouco eu volto Estamos numa fase De reestudar As nossas ações físicas E os programas Que já existem Então Do ponto de vista da rede física Nós estamos nesse momento Acelerando As ações Para a construção do hospital Regional E vamos licitar A questão da organização de saúde Que vai administrar Não só o hospital Mas as unidades de pronto atendimento As unidades que estão em reforma Que estavam paralisadas no ano passado Vão ser retomadas brevemente O plano diretor é uma boa oportunidade Para se discutir a saúde O plano diretor vem Como eu disse anteriormente Otimizar todas as ações humanas Porque ele reorganiza A vida do cidadão No meio ambiente No local onde ele vive No seu local de habitação No convívio Da sociedade Não só do ponto de vista Quando ela está produzindo alguma coisa Mas quando ela está habitando E tratando também Dos seus bens materiais Que é a água O ar e o solo Dentro da lógica da saúde Como uma condição Para a qualidade de vida da pessoa E a saúde interrelacionada Com o ambiente Com as questões sociais Com as questões de acessibilidade Então a saúde tem tudo a ver Com o plano diretor Porque nós vamos discutir Não a questão De processo de adoecimento Mas a condição De qualidade de vida Das pessoas Chegando ao final do programa de hoje Antes de eu ir embora Queria falar do vestibular da Funed É verdade Dia 23 Domingo que vem Tem prova Então você ainda tem a semana Para correr atrás do prejuízo Meu amigo É verdade Entra lá no site Está aqui na tela Vê quais os custos Que estão sendo oferecidos Até quando você pode Fazer sua inscrição E não com barriga de novo não Que quando é assim Você já perdeu no final do ano Dessa vez você faz Passa E vai ser meu calor Coisa boa Mas enfim Não é isso que eu queria falar não Eu também tenho que ir embora Então eu vou mandar aquele abraço Pessoal da Ilha T-Shirt Nosso apoio cultural Há três anos aqui com a gente No Música Ambiente E eu também queria Ir almoçar Que o trem já está feio Então vamos voltar para o palco Música Ambiente Conversar mais um pouquinho Com o pessoal do Mr. Rock E mais Rock and Roll E se embora almoçar Vamos lá Mr. Rock Me conta aqui Quanto tempo que vocês estão juntos Cara A banda existe desde 2011 Essa formação Não é a primeira Tomara que seja a última Eu entrei No final do ano passado O pessoal já tocava Já lá no bairro E eu era só um fã De setembro para cá Eu entrei para a banda E acabou que Esse ano Nós ficamos sem baixista Nós ressuscitamos Um dinossauro Estava parado Tinha anos Aí voltou a tocar com a gente Um químio de voz Que me lembra muito De Garis Cadu Os backbocas estão muito iguais Muito massa E vocês estão fazendo hoje Um repertório mais de rock 80 Essa que é a vibe mesmo da banda Como é que é? Tem outras influências também? Sim, sim Hoje em dia A gente só toca A gente toca praticamente Anos 80 Mas assim A gente ouve muito Anos 90 Raimundos O Charlie Brown A galera assim Mais antiga O Rapa também Mas a banda Hoje o repertório É praticamente anos 80 Nacional Isso, nacional Então toca mais um pra gente Até domingo que vem Bom almoço pra vocês Vai rock and roll Todos os dias Quando acorde Não tenho mais O tempo que passou Mas temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que este sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão ocisa A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos, então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo no escuro Mas deixe as luzes acessas Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu Viver na terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Vestibular dos institutos mantidos pela FunedWeng Mais espaço Fundação Jane Martins Promovendo cidadania E o que foi escondida é o que foi escondido E o que foi escondido é o que foi escondido Obrigado.